Aqui no bairro dos Remédios tem a festa de Nossa Senhora dos Remédios, que é uma tradição. Então, essa igreja, ela começou há muitos anos atrás. Um senhor, não sei se estava com problema de saúde, ele veio onde era só pasto. E ele se enforcou numa árvore, bem onde tem a igreja hoje. E o meu tio, na época, irmão do meu pai, era quarteirão. Aí avisaram ele, eles foram lá, tiraram o corpo. Eu não sei, eu tenho quase que certeza que acho que ele foi sepultado ali mesmo. Então, desde dessa época, foi feita uma capelinha bem pequenininha. E com o passar dos anos, fizeram uma igreja maior. Então, todo ano, dia 15 de agosto, não muda o dia, mas a data é a mesma. 15 de agosto, Nossa Senhora dos Remédios. Todo ano tem a festa de Nossa Senhora dos Remédios. E os romeiros vêm, vêm assim, romaria, cavalo, vêm de moto, sabe? Romaria de motoqueiro. E vêm romaria de muito longe, de São Paulo, de São José, de tudo quanto é lugar. Escuta, a senhora já ouviu falar na carpissão? Isso, é isso aí mesmo. E eles fazem? Isso, eu ia falar isso. A senhora ia falar? Ali, aí tem a carpissão, que tem lá o barranco, né? Um barranco, a pessoa tira a terra do barranco e carrega no Santo Cruzeiro. Então, é o dia inteiro. Então, mas qual que é, o que eles acham que acontece com essa terra? Por que que carrega a terra? Eles fazem promessa, né? Eles prometem que vem, às vezes, um problema de estômago. Eles pedem um milagre para Nossa Senhora dos Remédios e a pessoa é curada. Então, se é um problema de cabeça, se é um problema de estômago, sim, eles carregam a terra na cabeça. Isso. Aonde há o problema, eles carregam. E foi curado por ela. A senhora já ouviu falar que se a pessoa que está doente, ela não pode ir, encarrega outro de fazer, carregar a terra. A senhora já ouviu falar isso? Não, não ouviu falar, não. Porque daí tem que fazer três vezes mais do que o normal, porque daí está fazendo para o outro, né? Ah, sei. Não ouviu falar nisso, não? Lá você carrega, é três vezes que você vai. Você vai lá no barranco, pega a terra, leva nos pés do cruzeiro. Isso, três. Volta, pega de novo a terra e leva. São três vezes. E quando é para o outro, diz que é nove. É. Isso que eu fiquei sabendo. Até tem uma música. Vai eu de novo? Opa! Vai eu de novo? Vai, vai. Olha, faz tanto tempo que eu fiz a sala, não sei se eu vou conseguir cantar. A senhora fez uma composição para isso? Foi, foi. Mas eu não sei se eu vou conseguir. Mas canta o que a senhora lembra. Vai, deixa eu ver. Quinze de agosto é um dia de alegria E todos saúdam com fé, amor, a Virgem Maria Aqui nesta serra, nesta igrejinha Somos o teu povo, uma só família Ó senhora dos remédios, rainha e padroeira Deste lugar Com muita fé e amor Queremos te louvar Perdoe, eu não sou nada, esqueci Depois tem uma parte que fala É tão bonito ver Todo este povo Num gesto de amor Carregando terra Com fé e devoção Cumprindo sua promessa Emocionei 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 Eu achei tão linda É linda Ela é Só não falar que a senhora lembra E eu venho só para gravar ela Depois fala assim Sinumbadalando O povo cantando Foguete estourando A Virgem saudando Só que faz muito tempo que eu fiz essa letra Mas olha, essa está muito boa É Eu gostei muito dela Mas eu vou ver a letra e vou mandar a letra certinha Vou tentar de novo Para você ver se eu consigo lembrar Tudo, qualquer coisa Vou tentar ver se eu consigo Vai tentar de novo? Eu vou tentar Deixa assim um pouquinho Para me tentar Para ver se eu consigo lembrar Tá bom, tá bom Depois gravo Quer que ele desliga a câmera então? É, pode desligar um pouquinho Para relaxar Só para me ver se eu consigo Pegar a letra e a senhora Ok? Isso é de novo Obrigado O dia de agosto é Um dia de alegria E todos saudam com fé e amor A Virgem Maria Aqui nesta serra Nesta igrejinha Somos o teu povo E uma só família Ó Senhora dos Remédios Rainha e Padroeira Deste lugar Com muita fé e devoção Pedimos pra nos abençoar É tão bonito ver Todo este povo Um gesto de amor Um povo saudando Um gesto de amor Carregando terra Com fé e devoção Cumprindo sua promessa Se no badalando Foguetes estourando O povo cantando A Virgem saudando Ó Senhora dos Remédios Rainha e Padroeira Deste lugar Deste lugar Com muita fé e devoção Pedimos pra nos abençoar A Senhora dos Remédios A Senhora falou que queria ser enfermeira Mas olha Você vai ver que eu estou emocionado de novo A Senhora está jogando Cura A Senhora está fazendo esse trabalho A Senhora sabe disso A Senhora sabe disso Eu sei que se for cantar as músicas que eu fiz Nós vamos Só que as vezes eu esqueço que ele passa muito tempo sem Mas é que a música ajudou Sem pegar no violão Passo tempo sem cantar Eu canto mais assim na igreja Na celebração Em casamento E a Senhora acabou Agora há pouco a Senhora falou de quarteirão Explica pro povo novo O que é quando a pessoa era o quarteirão O quarteirão é aquela pessoa que Ele resolve todos os problemas que tinha no lugar na época Então não tinha assim Um delegado Um juiz Então não tinha Então era o quarteirão que eu resolvia Tudo quanto é coisa que acontecia no bairro Sim, ele tinha algum problema ele era chamado Isso Tudo que acontecia, uma coisa grave Era chamado meu tio Mas ele não tinha arma Olha, que eu saiba, não Não Não, não É Ele tinha a voz forte A voz, a voz forte Legal Que todo mundo respeitava Porque sabia que ele era o quarteirão E ele tinha que resolver o problema Então o pessoal aceitava De certo ele era escolhido, né? É escolhido Deve ser aquele que era mais velho Tinha mais autoridade, né? Legal Bom, será que nós encerramos o vídeo já? Encerramos Mais uma vez Ai, que coisa boa Esta chuvinha tá caindo Tá caindo, tá Esta chuvinha tá caindo Tá caindo, tá Esta chuvinha tá caindo Mas eu sei Que não é à toa É pra aumentar a dor da minha lagoa Passarinhos a cantar A cantar Borboletas a bailar A bailar O sapinho está pulando e festejando Água da lagoa transbordando Esta chuvinha tá caindo Tá caindo, tá Esta chuvinha tá caindo Tá caindo, tá Esta chuvinha tá caindo Mas eu sei Que não é à toa É pra aumentar Água da minha lagoa Vou mostrar que é verdade Que tá chovendo Posso chover? Tá chovendo, pode Sai Vou mostrar que é verdade Olha a chuva, gente Abençoada essa chuva Veio abençoar nosso vídeo aqui Pra terminar nosso vídeo Povo gostoso Muito bom vir nessa casa aqui Tchau